Impossível, não posso levar mais nada. 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 Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Sem excusas! Está tudo bem? Venha ver o que eu tenho. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Excelente escolha. Um bom negócio para nós dois. Aproveite. Desculpe, colega, mas isso não me serve. Um bom negócio para nós dois. Excelente escolha. Um bom negócio para nós dois. 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 Excelente escolha. Aproveite. Volte logo. Jona, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É. A Amy lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo. Agradeça ela por mim. Eu estou bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já doí, Lara. Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Talvez. Talvez precise descansar. Não. Veja por si mesma. Veja onde a respiração dos deuses começa, a partir do útero da terra. Ouça seus uivos aflitos. Não havia notado. Onde fica essa respiração? Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Vamos lá. A trindade parece tensa, mas se eles estão aqui, estão na nossa frente. Ao menos significa que estou numa direção. Se o domingo está certo e o sol estiver morrendo, tenho que achar a caixa antes dele. A trindade parece tensa, mas tem que achar a caixa antes dele. A trindade parece tensa, mas tem que achar a caixa antes dele. A trindade parece tensa, mas tem que achar a caixa antes dele. A trindade parece tensa, mas tem que achar a caixa antes dele. A trindade parece tensa, mas tem que achar a caixa antes dele. O que foi que você fez? O que foi? O que foi que você fez? O que? Debbie disse para não quebrar nada. Eu não estou quebrando. Eu estou restaurando o original. Alguém estava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai. Eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Certo. Cerque não tem. O que mais nem é que você quer levado ao友sonara? Herói. E aí... R Nash婆? Não, mas. Jona, encontrei o templo. Ótimo. Droga! A Trindade já tá lá tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. A Trindade já tá lá. A Trindade já tá lá. Base externa, relatório da situação. Operação Lobo Solitar em andamento, veículos a caminho. Por que a pressa agora? O Doutor Domingue está aqui no Peru. É razão o suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhor. Esses drones eram surpreendentemente pesados e afiados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixe-a comigo. Ele quer que a gente procure um inferno. Ótimo. Sim, exatamente, nada. O motor de novo tem aqui também. ...está no modelo aqui na frente. Inteinity-oremoto na fronteira. Ele meange... Florente teria um�ru que separa aqui. Dê um aviso se encontrar alguma coisa. Desligando. Vou dar uma olhada. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?